Até que enfim a Peugeot resolveu lançar o seu SUV no Brasil. Eu sou Edilson Santos e vou trazer os detalhes. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo. A Peugeot está pretendendo lançar o seu SUV 2008 a partir do segundo semestre de 2022 aqui no Brasil. Só que eu já vou adiantando para vocês que debaixo do capu não teremos um motor turbo, e sim um motor elétrico. Eu não sei o que acontece com essa sistemática da Peugeot de não lançar carros turbinados aqui no Brasil. Com exceção do Peugeot 3008, mas o resto todos são aspirados. E de aspirado já está pulando para a versão elétrica, eu não entendo isso. Deveria ter pelo menos uma versão turbinada do Peugeot 2008 aqui no Brasil, já que ele tem um preço menor do que o Peugeot 3008. Fabricantes de todo o Brasil, Stellantis, o imposto que nós pagamos aqui no Brasil é altíssimo, minha gente. É 3,5% aqui no nosso Paraná, e a maior parte do Brasil também é da mesma forma. Quanto mais alto for o valor de um SUV aqui no Brasil, mais alto será o seu imposto, o seu IPVA. Veja só o que está acontecendo atualmente quando alguém vai fazer um orçamento para comprar um novo veículo. Ele já calcula o preço do IPVA e também o preço do seguro. Se ficar acima um pouco do seu orçamento, a venda já está cancelada. E é isso que está acontecendo, por isso está tendo bastante retração de vendas no Brasil. Os preços dos carros em geral subiu muito. E aí antes da compra tem essa cautela aí que infelizmente corta muitas vendas por aí. Mas vamos então trazer os detalhes aqui da força elétrica que traz no motor do novo Peugeot 2008. Ele tem um motor elétrico que tem uma potência de 100 kW, convertendo isso para CV, é igual a 135,9 cv de força. O torque é equivalente a 26,4 kgfm. Mas e aí, Edilson, quantas marchas ele tem? É, para quem ainda não sabe, pessoal, carros elétricos não têm marchas. Aliás, ele só tem uma marcha, né, que é a marcha ré. A outra é a posição D que você irá só para frente. A sua bateria tem capacidade máxima de 50 kWh. E o alcance em quilometragem da bateria vai até 345 km. O Peugeot 2008 elétrico vai de 0 a 100 em 8,3 segundos. E a Peugeot ainda dá 8 anos de garantia nas suas baterias. Velocidade máxima do SUV é limitada a 150 km por hora. Um detalhe aqui da origem da versão que será vendida aqui no Brasil, ele virá importado diretamente da França para o mercado brasileiro. E ele deverá chegar aqui com as mesmas tecnologias do SUV que é vendido na França. Ele é composto com um pacote de tecnologia chamado Peugeot Drive Assist Plus. E nesse pack ele tem controle de cruzeiro adaptativo com o sistema Stop & Go, que faz a adaptação do seu veículo com o veículo da frente, sem você precisar pôr as mãos ou acionar nenhum pedal do acelerador ou freio. Rapaz do céu, isso é muita moleza, hein? Também um assistente de permanência em faixa com função autônoma. E junto também um assistente de ponto cego. Na dianteira o SUV tem um design imponente, futurista e esportivo ao mesmo tempo. Ele tem faróis em LED e luz de condução diurna com o desenho em formato de presa de tigre. Na carroceria o seu design esbanja esportividade e ela é composta em biton, uma cor para o teto e outra cor predominante para o restante da carroceria. Na traseira as lanternas tem um design retilíneo, elas são escurecidas e o seu desenho se estende por toda a tampa do porta-malas. No interior o SUV tem um design que chama muita atenção, pois o seu interior além de luxuoso é super tecnológico. Para o Brasil ele terá uma central multimídia com tela HD de 10 polegadas com compartilhamento para o sistema Android Auto e Apple CarPlay. E também reproduções de câmeras que compõem o ângulo de 360 graus. Para o motorista, o painel de instrumentos é chamado pela Peugeot de iCockpit 3D. Ele também tem uma tela HD com 10 polegadas. O volante é esportivo com revestimento em couro e multifuncional. As demais tecnologias embarcadas no novo Peugeot 2008 elétrico, ele conta com carregamento de smartphone sem fio por indução, botão Start-Stop para dar partida no motor com a chave presencial, freio de estacionamento com botão eletrônico, botões no painel central em formato de teclado de piano, ar-condicionado automático e digital com uma zona de climatização, bancos em couro ecológico e alcântara com regulagem elétrica, teto solar panorâmico com abertura eletrônica, três modos de condução normal, econômico e esportivo, e iluminação ambiente do seu interior em até oito cores em LED. Galera, a configuração que deverá chegar no Brasil é a versão GT elétrica. Na França, ela está custando em torno de 42 mil euros. Alguém em torno, fazendo aí uma conversão hoje, de euro para real, é equivalente a 215 mil reais. E por aqui, ele deverá ter o seu preço partindo de 280 mil reais. Vale lembrar que o seu irmão Peugeot 208 elétrico está custando aqui no Brasil partindo de 265 mil reais. Então é isso aí, galera. Eu apresentei para vocês a vinda do Peugeot E2008 para o Brasil. Se você gostou do meu trabalho, deixa o joinha para me ajudar. Se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever, beleza? O nosso canal tem o Instagram e eu deixo o endereço na descrição. Vai lá e siga a gente também no Instagram. Galera, eu fico por aqui. Agradeço a companhia de todos vocês. Que Deus abençoe todos vocês. Que Deus abençoe a família de cada um. Até o próximo vídeo. Bye, bye. Tchau, tchau. Hasta luego. E tchau, obrigado. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto